Olá, meu nome é Fabiano, sou professor da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e trabalho com gestão de dados há algum tempo, por isso hoje me proponho a falar um pouco sobre esse panorama que envolve a ciência de dados, ou a biblioteconomia de dados, e tudo que acarreta essa ciência que transforma hoje todo o conceito de ciência que nós carregávamos. A ideia é que nós possamos assim fazer um paralelo sobre a maneira em que nós concebemos a ciência ao longo do tempo, como os repositórios hoje estão distribuídos em modelos internacionais e também avaliar principalmente a situação brasileira nesse aspecto tão amplo que só tende a crescer e também gerar novas funções dentro da própria organização do conhecimento como um todo. Bom, nós temos uma sociedade hoje que, ao mesmo tempo que tem muitos benefícios acarretados pela gestão de dados, pelo depósito desses dados e principalmente pela transição que ocorre desses dados dentro da ciência, isso porque viemos de uma velocidade muito rápida, uma transformação de uma sociedade analógica para uma digital e, consequentemente, nos trouxe dados científicos numa explosão muito grande em que hoje nós temos a necessidade de organizá-los para dar sentido, significado a esses dados. Obviamente, isso traz muitos benefícios para a ciência, para a indústria e, geralmente, isso é transformado em benefícios para a própria sociedade. Por outro lado, nos acarreta vários problemas, que é justamente na essência da necessidade da gestão desses dados. Porque enquanto disponíveis não significa que têm utilidade. Eles só passam a ser úteis quando você coloca esses dados à disposição dos lugares a que devem pertencer. Então, o seu fluxo se torna muito importante, num contexto de grandes quantidades de dados. Hoje temos o fenômeno do Big Data, que generaliza esse significado. Nós temos a necessidade de colocá-los em evidência dentro da própria ciência, dentro das áreas a que pertencem. E, para atender esse movimento, nós conseguimos, hoje, colocar infraestruturas que fazem esse papel de fluxo, juntamente com a aptidão, a especialidade dos profissionais que têm esse conhecimento técnico para poder disponibilizar esses dados, da sua fonte primária até o usuário que a consulta. E isso passa, essencialmente, por repositórios de dados. Hoje nós temos consolidados, no Brasil, dados, repositórios de dados em diversas universidades, essas universidades passam a fazer parte de uma infraestrutura internacional de disponibilidade e futuramente conexão desses dados por meio de novas infraestruturas que ainda surgirão enquanto amadurecimento, como dados linkados e dados abertos linkados, que conhecemos como link de Open Data. A preservação digital possível a partir dessa conjuntura internacional, num futuro, que se espera por essa linearidade lógica da maneira em que dados disponibilizados, conectados, fazem sentido mais amplo para poderem avançar ou auxiliar o avanço da fronteira do conhecimento, é o que se espera, mas que em alguns lugares nós já percebemos em nível internacional ocorrendo. Temos a Biblioteca Nacional da França, a própria Biblioteca da Espanha, são lugares que nós já percebemos a possibilidade real de linkar os dados científicos e, a partir deles, termos uma relação de propósito mais direcionada à própria ciência. por quê? Eles têm uma semântica associada entre seus conjuntos de datasets que possibilitam você ampliar o seu potencial como um todo. São essas conexões, essas redes que se tornarão cada vez mais colaborativas que vão permitir que os dados científicos tenham o seu propósito de estarem à disposição para a sociedade, logicamente, como um benefício de você compartilhar aquilo que o investimento público coloca para gerar conhecimento. Isso tudo é um conjunto que vai acarretar uma infraestrutura cada vez mais moderna dentro da lógica que a ciência espera, juntamente com as políticas internacionais que já estão ocorrendo, mas que também elas se aperfeiçoam por meio das exigências que ocorrem. para que quem recebe esses investimentos, e isso diz respeito aos próprios pesquisadores, centros de pesquisa, disponibilissem seus planos de gestão de dados, dando transparência, assim, a todo e qualquer investimento público. A segunda onda que vemos hoje no Brasil a respeito dos repositórios ou infraestruturas de gestão de dados científicos são justamente esses conjuntos de repositórios que atendem. É a segunda onda do que nós temos de infraestrutura possível a respeito da disponibilização científica de todo conhecimento gerado. Ou seja, se numa primeira fase tivemos os repositórios institucionais, principalmente, adotados representando todo aquele conhecimento de uma instituição, do seu conhecimento sobre as áreas que investiga, hoje nós temos então uma consolidação encaminhada a respeito dos dados científicos que sustentam essas pesquisas. O que ficou para trás, evidentemente, a preservação digital, quando não foi possível, hoje não se torna igualmente acessível para que possamos então resgatá-los para dentro dessas infraestruturas, mas o que se vê para frente é um futuro bastante promissor nesse sentido. E nesse aspecto temos infraestruturas internacionais bastante consolidadas para almejar esse avanço conexo que temos da ciência como um todo. Isso significa que não só as políticas internacionais são eficientes e vão se modernizando, como eu mencionava, porque você exige mais aos pesquisadores que eles deem transparência às suas pesquisas, como as próprias infraestruturas tecnológicas, as técnicas também que estamos adotando. Então a biblioteconomia de dados junto aos profissionais da informação e os profissionais que atuam com dados é uma área que cada vez mais se emancipa, se torna uma área por si mesma, uma especialidade desse profissional e nós avançamos nesses conjuntos cada vez mais consolidados de uma triagem, a política, as infraestruturas e os profissionais. quando nós vemos hoje em diretórios, open word, nós podemos ver no R3 data, enfim, outros vários que nos possibilitam verificar o quanto estão avançando esses repositórios quantitativamente, por um lado nós vemos também o quanto a ciência está colocando por pressão natural que esses dados científicos estejam à disposição porque deles é que ela pode mesmo avançar. Nós temos exemplos como na Austrália que nos trazem a possibilidade real de verificar o quanto a política linear entre a responsabilidade de quem recebe um financiamento quando exigido que você dê transparência tem consequências benéficas para a sociedade. E os informes que mostram a própria Austrália com a sua NDS, Agents National Data Service, é que a obrigatoriedade de você colocar os planos de gestão de dados à disposição tem consequências nos rankings que ela tem representado nas lideranças, na liderança internacional que tem representado na sua comunicação científica, por meio da sua disponibilização de dados, como o Reino Unido, como os Estados Unidos e outros países que têm adotado o mesmo caminho. Nesse sentido, só evidencia o quão necessário se torna você colocar as infraestruturas a serviço da sociedade por meio da transparência, mas isso vem por meio de uma lógica que é você atender requisitos de preservação digital. Esses requisitos que nós estamos atendendo no Brasil, acompanhando movimentos internacionais, diz respeito a investimentos. Obviamente que a gente também podemos ter uma avaliação concreta dos benefícios disso quando acompanhamos países que estão liderando o cenário internacional, entre eles a gente pode falar da China. Até dez anos atrás o PIB da China era menor que o do Brasil e hoje temos a China como uma grande potência econômica e mais que isso para o seu futuro ela coloca dez vezes mais investimento em ciência do que o próprio Brasil. Brasil. Então, como ela saiu de um posto atrás da situação brasileira e segue investindo nesse sentido, obviamente o distanciamento cada vez se amplifica. Quando ela coloca a ciência como uma prioridade a ser financiada, também representa que está investindo em infraestruturas e um dos pontos muito interessantes nesse tema dos repositórios científicos é justamente as infraestruturas que foram criadas, como esse fluxo de dados internos circulou da sua ciência gerada e como ela representa isso internacionalmente, o que é muito importante para qualquer país que busque, almeje você ter a ciência expandida dentro da sua fronteira. Nesse aspecto, nós temos aí países como o citado da China e os outros que estão consolidados. O Brasil inicia esse movimento de repositórios de dados sem ainda a característica fortalecida do próprio profissional da informação que atendam, assim, aqueles que trabalham com repositórios somente no estoque ou na preservação digital, mas não dentro de todo o processo, mas é algo que o Brasil já se encaminha para amadurecer muito, porque temos as ferramentas, temos já as exigências políticas que eu mencionei, temos todas as articulações e essas pontas soltas começam a se unir para que possamos ter aí um futuro promissor na gestão de dados. Nesse sentido, gostaria de falar o quão, e a minha proposta dentro desse tempo, essa gestão de dados no Brasil tem sido não só necessária, como temos ainda um caminho muito promissor pela frente, tendo em vista a ciência brasileira consolidada como é, e ao mesmo tempo o quão tem sido importante o papel dos profissionais da informação para a preservação digital dos dados científicos. Todos os países que têm conseguido avançar nesse sentido, do avanço científico interno, consequentemente dentro do seu avanço econômico, por meio da circulação de riquezas que a própria ciência pode gerar por meio do conhecimento, têm fortalecido cada vez mais a gestão de dados científicos, têm fortalecido cada vez mais suas políticas de preservação digital. Esse é um aspecto muito amplo da situação que nós temos no cenário internacional, mas que apenas exemplifica a sua importância. A gestão de dados científicos, a importância de colocá-los à disposição e a importância de termos aí diretrizes para consolidar as técnicas de preservação digital, são necessárias aqui e agora e também colocam um futuro bastante promissor para a própria ciência. É isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Obrigado. Obrigado.